Boa tarde, Ceará. Boa tarde, galera da Agros. As explicações podem estar prefeitas do ponto de vista técnico e científico. A forma como o VAR vem sendo utilizado no futebol brasileiro, porém, desconsidera algo fundamental. A essência do jogo. Nela está contida a autonomia do árbitro de campo, de interpretar a regra e tomar decisões. É por isso e para isso que ele está lá. No Brasil, parece que não é mais. Quem apita o jogo, de fato, é a turma do VAR, que desfruta do isolamento social da cabine, da parafernália, que permite observar o lance de vários ângulos e com repetições, e recorrer a aparato tecnológico para ver o que o olho humano não enxerga no momento da jogada. É, em muitos casos, é procurar pelo em ovo. A aplicação do VAR precisa ser revista. Não se trata de defender a tese de que, se a irregularidade é mínima, que se faça a vista grossa a ela. Não, é justamente o contrário. Usá-lo para impedir que erros grosseiros e, por extensão, imperdoáveis aconteçam. De resto, o juiz de campo e seus auxiliares decidem, até porque são pagos para isso e precisam assumir a responsabilidade. O VAR foi bem-vindo, mas precisa ajudar mais e atrapalhar menos. As polêmicas aumentaram com o VAR. Mesmo sendo a polêmica outra das essências do futebol, é sinal de que algo não está funcionando bem. Um abraço, pessoal. Um VAR para todos e até quinta que vem. Música